Boa tarde, pensa no moço bonito, olha a cabecinha dele aqui Estamos aqui no Piauí, galera do TF aí, o Chupa Alex Estamos presos aqui no posto, olha o posto fiscal lá, estamos agarrados Esse é o Giovanni Júlio, veio me conhecer aqui, veio ele o sogro dele Veio com a viatura dele aqui, é o padato, o padato dele Veio ver eu aqui, veio conhecer, foi um prazer muito enorme Ele trouxe o remédio ali, conforme ele prometeu, é uma pessoa de palavra E fiquei muito satisfeito dele vir me visitar aqui, me conhecer Não penso que vai escapar de amanhã, sei lá, pagar uma cerveja pra mim no posto, não, viu? Não vai escapar não, hein? Um abraço, tudo de bom, obrigado Giovanni, muito prazer em conhecer Uma pessoa muito boa O padato dele é uma pessoa muito inteligente, um caba muito instruído Gente boa demais, batemos um papão, que chegamos até suados Estamos aqui num calor de 40 e poucos graus aqui, todo derretendo E aguentando o Giovanni aqui Mas valeu Giovanni, foi um grande prazer Tchau